Já se posicionamos aqui, né? Deixamos o... Ó, a Vanessa. Acabou de jogar, ó. Acabou de jogar. Ela já... Pegou uma de hilo e pó, ó. Que bonitinha. O senhor foi lá, tia, mamãe. Hoje é dia 20 de setembro. 2022. Aí, ó. Coisa linda, hein? Você tirar uma foto, Mônica? Você já sorta ela. Vai pra vida, vai pra vida. Soltar, tirar uma foto. Tá. Vai de cá também, Vanessa, ó. Ó, não vai dar nem tempo. Tira a foto. É, meus amigos. Hoje, dia 20 de setembro de 2022. Opa! Estamos aqui se preparando pra descer mais uma pescaria. Vamos descer lá no Porto Florizo. Lá perto do meu amigo Alves. Tentar encontrar com ele por lá. E vamos... O peixe tava pegando algum peixe, né? Pescar lá e vai. Agora, o peixe, só Deus que garante, né? Só Deus que sabe. Tentem que a Deus, que abençoe cada alaca da família. Que preparem um leque, um ciclante, um ciclante. E podemos fazer uma boa pescaria. Quem gostar de subir, se inscreva no canal, deixe um comentário. E quando que vamos, hein? Só o limite. Opa! Tudo bom? Beleza mesmo? Beleza mesmo! Beleza mesmo! Nossa, olha a vida pra mim. Olha o jeito que tá um pecado aqui. Olha só que me lembra o outro, ó. As pedrinhas de merda. Bom dia meus queridos Nós ia passar na volta Ver se tinha um peixe para firmar Eu não vi se eu já não pego um armô Mas vai pegar Com certeza vai pegar Pegou um bandiu vovô Como que é o seu nome meu querido? William Da onde vocês são? Araraquara E o senhor Araraquara também? Arara Dá licença Vamos atrapalhar um pouquinho Sua pescaria aí Qual que é o nome do senhor meu querido? Araraquara, você mora? Como? Moro em Orlândia Tanil Obrigado pelo que a gente está seguindo Nós pelo canal no Youtube lá Eu sou a minha mãe pelo C Ah é? É, fica um dia inteiro no celular Duas vezes Duas vezes ainda? E qual que é o seu nome meu irmãozinho? Tiago de Arara Tiago de Arara? Bom dia Bom dia Rapaz Aqui é pai, filho Irmão Primo do irmão Sobrio E primo E qual que é o nome do primo? Rony Rony, rapaz Hoje em dia é isso que eu falo Pescar com a família é uma das melhores coisas que tem Porque se não pegar peixe Ninguém fica brabo É tudo a família Não é verdade? Da ontem das duas horas até as quatro horas Pegamos cinquenta e sessenta corimbas Ave Maria Pegamos o que ele fala foi eu Ah você Ah teve Se você ver Eu vou te contar uma história para você Para você ver o que eu peguei de corimba Salvou a pesca aí todo mundo Desculpa É esse aqui De Orlândia Não ele faz aí Não se você Agora além disso aí Ele trouxe uma modalidade nova Tá até aguardado nos vídeos Postei uns O que ele pegou de corimba Sem isca Com um zolzinho na mão Se eles estão pescando Com uma chumbadinha Com um zolzinho Entendeu assim ó Não tá no vídeo Tá filmado Entendeu Sem corte Viu Você precisa filmar outro É que ele Ele precisa sair com o dente Seu dente Tá beleza Ô vai sim Vai ser um prazer meu irmão Nós tomamos um todinho E comemos um peixinho frito Pode ser uma cachaçinha não? Pode Esse todinho mesmo Tadinho branco E nós não gostamos Ó Pra nós ainda lá Nós não pegamos um só pequeno Só até agora lá em cima É tanto que nós vamos Descer atrás nos pacos Lá no Florizo Nós vamos almoçar lá No Miguel lá Né? Então vocês vão ver Nós na resto Na volta nós passa Porque se estiver por aqui Nós produzirmos mais um pouco Porque nós estamos Uma hora e quarenta minutos Pra baixo ainda Tá bom? Muito obrigado pelo carinho Deus te abençoe meu irmão Até breve É gente Duas horas depois Começamos Chegar no nosso destino Né? Longe E o baixo Dá pra navegar muito Choveu bem ontem Né? Agora tem descendo Uma melhoradinha Um pouco de cor É um bem seco E aí vamos ver Se não consegue pegar Alguma coisa aqui embaixo Aqui é mesmo Movimento de barco Né? Não compensa Vim Nós gostamos de vir Toda vez nós temos Um por dado Nós vem Que é mais Tranquilo a distância Pra poder fazer Essa piscaria Que é mais Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, Sr. Adalto. Bom dia, Marcão. O senhor já pegou quantos armais hoje? Nenhum. Não. 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 O que você fala sobre isso aí, Sr. Wilson, do Salim? Eu falei para você, rapaz. Oi, Jesus amado. Sério? Chegamos aqui. Estamos aqui na resenha com o Sr. Wilson, né? É o nosso piloteiro sério, seu amor da minha vida. Meu lindo. Outro mês que eu tomo a seis, sete corimbas. E hoje nós vamos inventar um almoço aqui no Miguel, na churrasquinha aqui mesmo, né, Miguel? Na Beira do Rio, né? E você sabe que tem uns filé de corimba tirados já ali? Eu acho que eu devo ter uns quatro filézão tirados que dá para... E um gengibre e um shoyu que acho que dá para dar um tiragosto, hein? Será que vai ser hoje que eu vou experimentar esse chashimin? Porque não faz mais nem chashimin para mim, ó. Ele não me ama mais. Não pode matar peixe, nós estamos preservando. Aí, gente, que lugar lindo, ó. Vamos lá em cima, não é numa... Por que você sentiu que ia ter trazido minha vida? Numa hora, vou dar umas rodadas. Rodadas, né? Aham. Agora na mão, peguei dois corinhos, não deu uma hora. O que é isso? Parado assim, aí, por lá. Só que eu peguei uma técnica de testar ele na mão, né?